Meu nome é Alani Nicasio e neste vídeo faremos um exemplo de aplicação prática do método dos trapézios, que é um método de integração que nos dá um resultado bastante aproximado do resultado que teríamos se usássemos a integração convencional. A situação que utilizaremos está ligada ao campo da construção civil, um dos campos que mais vem integrar de diversos tipos de dificuldade e complexidade que necessitam muitas vezes de recursos tecnológicos para sua resolução. Mas esqueçam esses números que estão aí na tela, porque o método que usaremos hoje é bem sucinto. Então, pegue o seu lápis, o seu papel e aquela calculadora que você não vive sem e resolveremos a equação que o professor Abdala, também engenheiro civil, nos dá. Imagine um terreno com dimensão x por y. Neste terreno existe uma divisão entre a área calçada e uma área que precisa ser gramada, da qual chamaremos de área verde. Essa divisão é formada por uma reta e uma curva de uma função de terceiro grau, onde a reta dista 2 metros da aresta inferior do terreno, cuja medida é de 14 metros. E também o início da curva até a aresta lateral direita tem uma distância de 4 metros. Logo, a partir dessas informações, podemos dividir a área verde em área 1 e área 2, onde a área total é a área 1 mais a área 2. Sabendo disso, podemos deduzir que a área 1 é 20 metros quadrados. E nós só precisamos saber a área 2 para calcular a área que precisa ser gramada. Para o cálculo da área 2, formaremos um gráfico. Faremos um eixo y e outro eixo x. Ambas as variáveis são coordenadas de a2 em metros. E colocaremos a curva referente nº. E logo após isso, zeraremos as coordenadas, onde 0 ficará no início do gráfico e 4 no final da curva, que é o valor da distância. Depois, colocaremos 2 no eixo y, que é justamente o afastamento da reta em relação à aresta inferior. Sendo assim, atribuindo a curva uma função cúbica de x³ mais 2, onde essa área tracejada, apresentada no gráfico, será exatamente a área 2, que posso encontrá-la através da integral da curva, que seria a integral da função. Agora, utilizando o método dos trapézios com apenas um intervalo, então, utilizaremos apenas o intervalo, que vai do 0, lá no início do gráfico, até o 4, no final da curva. Então, empregaremos os valores na função, achando o valor de y quando x for 0, e o valor de y quando x for igual a 4 metros. Aplicando na fórmula dos trapézios com apenas um intervalo, onde a área do gráfico será exatamente a área de um trapézio, que é a altura dividido por 2 vezes base menor mais base maior, que justamente a base menor é equivalente a f de 0, e a base maior é equivalente a f de 4. E a altura será justamente a distância entre o início do gráfico até o ponto demarcado no eixo x. Então, teremos a 2 igual a 4 dividido por 2 vezes 2 mais 66, que é equivalente a 136 metros quadrados. Tracejando, assim, o trapézio no gráfico em relação à curva. Resolveremos agora pelo mesmo método, só que com 4 intervalos, que vão de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e 3 a 4. Aplicando também esses valores na fórmula, o que teremos, então, y igual a 3 quando x for 1 e o seu trapézio demarcamos no gráfico, y igual a 10 quando x for 2 e o seu trapézio também marcamos no gráfico, y igual a 29 quando x for 3 e o seu trapézio também marcamos no gráfico, e y igual a 66 quando x for 4 e o seu trapézio também marcamos no gráfico. Agora, podemos analisar a precisão após a formação dos 4 trapézios. Classificaremos esses 4 trapézios da seguinte forma, A, B, C e D, podendo calcular ele da seguinte forma, trapézio A igual a 2,5 metros quadrados, trapézio B igual a 6,5 metros quadrados, trapézio C 19,5 metros quadrados e trapézio D 47,5 metros quadrados. Sabendo que a área 2, que é a área do gráfico, é equivalente à soma de todos os trapézios que demarcamos, trapézio A, B, C e D, então A, B, C e D será igual à soma dos resultados que obtivemos. Então, a área 2 será igual a 76 metros quadrados. Para a verificação, resolveremos a integral da função, que é igual a x⁴ sobre 4 mais 2x mais 1 constante, onde aplicamos o valor no intervalo de 0 a 4 metros e nos dará exatamente o valor que aparece na tela, 72 metros quadrados. Apresentando graficamente os intervalos que foram utilizados e os trapézios que foram usados tanto na resolução com 4 intervalos como na resolução de 1 intervalo e calculando o erro, que é o módulo da diferença entre o valor real e o valor do método para o primeiro intervalo que deu 64 e para o segundo intervalo que deu 4, notamos que a precisão é maior do que a mais número de intervalos, ou seja, concluindo que quanto maior for o número de intervalos, maior será a precisão do método. Agora, concluindo a resolução do problema, sabemos que a área total é igual à área 1 mais a área 2 e sabemos que a área 1 é igual a 20 metros quadrados. Então, a área total será equivalente a 20 mais 76. 76 será o número usado porque foi o número que utilizou-se mais números de intervalos, ou seja, se aproximando mais de um valor real, dando uma área total equivalente a 96 metros quadrados. Os dados fornecidos para o problema foram cedidos pelos engenheiros civis Dr. Abdala Karim Nabudnet, professor da UNB e Kaique Mira Macedo, da equipe local Macedo Construções. Este vídeo está associado à disciplina de cálculo numérico e teve como finalidade a aplicação prática do método dos trapézios. E aí E aí E aí E aí